Esse é o Ancaps, e nós vamos falar sobre o voto do Zanin no caso do Marco Temporal, que comprovou a nossa tese. O cara estava só brincando de ser independente mesmo. Nas outras duas decisões que foram polêmicas dele, ele votou contra a equiparação de homofobia com o racismo e também votou contra a descriminalização das drogas. E aí a esquerda estava toda empolvorosa. Como assim? O cara foi contra não sei o que lá. O cara é um conservador e coisa e tal. E tinha muita gente na direita achando que o cara era conservador também. E eu expliquei que não, isso aí é típico. Foram dois casos que ele sabia que o voto era perdido, que o outro lado ia ganhar. Então ele fez o joguinho de parecer se colocar como independente. Mas agora parece que alguém puxou a orelha dele lá e ele decidiu votar contra o Marco Temporal. Vamos entender esse assunto, infelizmente, porque esse é um caso que é um caso mais detalhado que tem alguns outros ministros que também são a favor do Marco Temporal. Então aqui haveria realmente uma disputa. Aí quando realmente tem disputa, aí meu amigo, ele foi pro lado que todo mundo espera. Ele foi pro lado da esquerda, infelizmente. Enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente aqui, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema. Então eu não tenho como acreditar o pessoal que sugeriu a notícia lá com o arroba ancapsubot no Twitter. Mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço você também que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, então é isso daí. Como eu avisei pra vocês, o fato do Zanin ter votado em dois casos, digamos, de acordo com a direita, de acordo com os conservadores e coisa e tal, teria indicado que ele poderia ser uma pessoa mais à direita do que o pessoal esperava e coisa e tal. Mas não. Não, na verdade, o Zanin é aquilo que eu falei pra vocês. Ele foi colocado ali porque ele é amigo do Lula. O Lula quer alguém ali que vai votar até o final da vida a favor do Lula. Se amanhã voltarem com a Lava Jato, e tem chance disso acontecer, porque o Lula continua sendo um corrupto do jeito que sempre foi, se amanhã ele tiver novamente ameaçado de ir pra cadeia, o Zanin é um amigo pessoal dele, jamais vai votar pra manter o Lula na cadeia, nem que tenha que ignorar toda a lei, toda a jurisprudência, tudo. Não importa, o Zanin vai votar a favor do Lula. Se o Zanin é conservador ou de esquerda, meio que não interessa pro Lula. Mas a gente já sabia que, bom, uma indicação do Lula certamente seria de esquerda. Infelizmente, ele votou justamente no caso do Marco Temporal, que, não, infelizmente não, porque na verdade a gente sabia que ia acontecer isso. Ele fez os outros dois votos pra demonstrar independência e coisa e tal, justamente em casos que ele sabia que a causa tava ganha pro outro lado mesmo, ou seja, ele não fazia diferença o voto dele. Então, ele acabou votando pra mostrar a independência. No caso do Marco Temporal, que é um caso importante, é um caso que pode ser bem crítico pro Brasil, e infelizmente o STF já tem maioria pra ser contra o Marco Temporal, e isso é uma notícia realmente muito ruim, porque o que acontece? Existe até um projeto de lei no Congresso agora, sobre a questão do Marco Temporal, vamos ver se isso passa no Senado, acho pouco provável, mas mesmo que passe no Senado, corre o risco agora do STF entender que não, que esse projeto é inconstitucional. Ah, mas é uma mudança na Constituição, você tá mudando a Constituição, isso pode ser inconstitucional? Sim, pode ser inconstitucional. Existem alterações na Constituição que são inconstitucionais, já teve PEC que foi declarado inconstitucional, né? E a justificativa que se usa pra isso é justamente que o artigo 60, parágrafo 4º, diz que não pode ter redução de direitos e coisa e tal, e aí eles vão entender que, lógico, está se referindo ao direito dos índios, não ao direito de propriedade de terra, né? Então, é sempre assim, né? É o que eu falo pra vocês, quando o pessoal começa a aplicar princípios, ao invés do que tá estritamente escrito na Constituição, o STF passa a decidir o que ele quiser, conforme ele achar melhor. E é o caso clássico nessa situação, né? Então, mesmo que o Senado passe a PEC que seja a favor, que defina o marco temporal, o STF vai declarar ela inconstitucional. Infelizmente, essa é a situação que a gente vive hoje, né? A gente tem um STF que virou simplesmente o dono do Brasil, que manda, e foda-se democracia, não importa em quem você votou, não importa a sua opinião sobre o assunto, o que eles determinam é o que eles determinam, e ponto final, mesmo que não esteja escrito em lugar nenhum, né? Eu, como libertário, acho até bacana, porque isso mostra, de uma vez por todas, aquilo que nós, libertários, sempre falamos. Constituição, meu amigo, é um papel rabiscado, não quer dizer porcaria nenhuma aquilo ali. No final das contas, a política, o governo, é só um jogo de poder, todo mundo querendo te oprimir, ganhar dinheiro em cima de você. Você achar que é Constituição, não, porque eu respeito a Constituição, a Constituição brasileira, diz não sei o que é lá, que não sei o que é lá o quê, meu amigo, a Constituição só vai ser usada contra você, nunca vai ser usada pra te ajudar em situação nenhuma, né? Isso só fica cada vez mais claro com essa atuação do STF, né? Então, infelizmente, o Zaninho votou nesse caso aqui, só jogou também mais... Nesse caso aqui, era outro caso que ele podia votar contra, porque, no final das contas, tudo indica que o STF vai realmente acabar com o marco temporal, no momento que estava 3x2 com o voto dele, depois teve mais um voto, que eu não sei de quem que foi, que ficou 4x2 e foi pedido de vista, então vai levar um tempo ainda para votarem, para terminar esse julgamento, mas não tenham esperanças, né? Aqui no Brasil, já estamos no Comunistão, ninguém tem propriedade de nada, na hora que o governo achar melhor, ele tira a sua terra, na hora que uma ONG olhar para a sua terra e achar que gosta dela, que achou bacaninha, eles vão lá e tomam, né? Enfim. Bom, ainda teve alguns esquerdistas falando aqui, não, mas está vendo? O Zaninho arquivou o processo contra Bolsonaro por omissão na compra da vacina. Cara, sabe o que é esse processo aqui? Foi um processo do PSOL, que queria obrigar o Bolsonaro a comprar a Coronavac. O impressionante é o fato desse processo ainda estar circulando no STF, porque o Bolsonaro comprou a Coronavac, vocês lembram disso? Ele tinha, na época, ele tinha falado que só compraria a Coronavac se ela fosse aprovada pela Anvisa, no momento que a Anvisa aprovou, ele comprou a Coronavac. Então, qual o processo? Qual a idiotice? Ele nem poderia comprar a Coronavac se não tivesse a aprovação da Anvisa? Ou seja, é um processo que nunca teve nenhum fundamento qualquer, e o Zaninho arquivou esse processo, mas isso não quer dizer nada, na verdade, né? O pessoal já está apontando aqui, está vendo? Ele ajudou o Bolsonaro e coisa e tal? Porque ia obrigar ele a comprar a Coronavac agora, depois da pandemia? Nem fabricam mais a Coronavac, né? Pararam de fabricar, porque realmente era uma vacina bem porcaria, no final das contas. Enfim, não se iludam. O Zanin é só mais outro, igual o Lewandowski, né? Infelizmente, é o que a gente ia esperar com a vitória do Lula. É um STF, cada vez mais à esquerda. Não tem como evitar isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.